O fato da empresa, assim que começou a quarentena, chegar para nós, mandar documento e dizer Todo o nosso contrato continua sendo mantido até o final, isso é uma segurança muito grande Quando a gente faz a colheita da semente, que vai virar óleo, que vai virar perfume, não é só o agricultor que é beneficiado O perfume muda a história de muitas pessoas, pelo que a Natura proporcionou para a gente, ela traz uma segurança E também a importância que a gente está vindo trabalhar, não apenas para lucro, para ajudar as pessoas que também precisam E aí está se cuidando Nunca me imaginé ter um protocolo para entregar pedidos, por exemplo, chegar à casa de meus clientes Deixar o pedido aí, sem poder ter o contato com eles direto, é um pouco, pois, duro para mim, porque sou muito familiar Tenho força de dar a confiança aos meus clientes que eles vou seguir apoiando e me vou seguir cuidando Eu, como líder, independente de todo este contexto, acho que sempre é importante esta empatia com os consultores Sabemos que isso não só impacta econômicamente, impacta na parte psicológica Então, Natura nos deu ferramentas, trabalhar em equipe acho que nos fez muito mais forte Obrigado! Amém.